Bom, você já viu vários vídeos do YouTube, já leu 100 artigos, já conversou com um amigo que investe, agora me responde, por que você ainda não investe? Fica aqui no canal que eu vou te dar o guia ultra básico para começar a investir agora. Antes de tudo, queria te convidar para inscrever aqui no nosso canal, ver outros vídeos, a gente já tem mais de 80 vídeos aqui no canal falando sobre finanças, produto financeiro, então se inscreve, se ao final do vídeo, gostar do vídeo, deixa um like, porque esse vídeo vai conseguir alcançar novas pessoas. Para começar então esse guia ultra básico nosso aqui para começar a investir, o primeiro passo é não ter dívidas, não gastar mais do que ganha. O Gabriel já fez um vídeo se vale a pena ou não investir em endividado, não vou entrar tanto no detalhe, mas são raras as ocasiões que de fato vale a pena você ter uma dívida e fazer investimento. Bom, a partir daí, vamos lá, o que você precisa fazer então para começar a investir? Você precisa começar a salvar o seu presente, não adianta nada você ficar pensando lá na frente, é muito bonito eu me aposentar com uma renda de 10 mil reais por mês quando eu tiver 60 anos, mas se eu não conseguir chegar até lá, não adianta nada. E para se proteger no presente, o que a gente precisa? A gente precisa de duas coisas, a primeira delas é montar uma reserva emergencial, e o que é uma reserva emergencial? Aproximadamente 6 meses de vida que você vai deixar no seu banco com alta liquidez. E liquidez é a capacidade de transformar os seus investimentos em dinheiro. Então, pensa bem, você vai pegar 6 meses do que você gasta e vai deixar dentro do seu banco. O foco desse produto não é rentabilidade, é proteção. Um outro produto que você precisa ter é um seguro contra a invalidez, porque não adianta nada também a gente ficar pensando lá na frente se eu não conseguir gerar renda aqui agora. Fez isso? Beleza. Agora vamos pensar em monetizar os seus investimentos. O que você precisa fazer? Você precisa transformar o seu objetivo lá na frente num valor. Tá bom? Então vamos fazer uma continha aqui simples. Se você quer aposentar com 5 mil reais por mês, você vai pegar esse número e vai multiplicar ele por 250. Então, quanto que deu? 1 milhão e 250. Significa o quê? Que você precisa ter um patrimônio de 1 milhão e 250 para gerar essa renda de 5 mil reais por mês. A conta, bom, é só me procurar aqui depois que eu mesmo respondo como é que a gente chegou. Você precisa fazer isso também com outras coisas que você quer comprar. Por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro. Então você vai somar todos esses seus objetivos financeiros num valor. Beleza? Fez isso? Beleza, combinado. Então vamos supor que essa conta toda deu algo em torno aí de 2 milhões de reais. Somou tudo? Ótimo. Então vamos lá. Esquece esse negócio de rentabilidades astronômicas e prazos curtos. Normalmente você vai ter uma rentabilidade média e é muito mais importante do que você depositar todos os meses do que simplesmente fazer um investimento só e largar. A disciplina de montar e ir lá e depositar 500 ou 200 ou 1 mil reais por mês vale muito mais a pena do que simplesmente depositar 10 mil e deixar pra isso aí o que é. Bom, pra chegar nesses 2 milhões de reais, vamos fazer a seguinte simulação. Você tem aí algo em torno de 25 anos, quer aposentar com 60. Bom, quanto você precisa depositar então pra chegar nesses 2 milhões de reais lá na frente? Lembrando, você tem 25 anos, quer aposentar com 60 e quer ter 2 milhões de reais. Você precisa depositar 450 reais por mês. Então vale muito a pena, né? Sua rentabilidade precisa ser um pouquinho maior do que a média, mas você pode ter certeza absoluta que à medida que você vai evoluindo com seus investimentos, essa taxa de hoje não é representativa. O que vale no final das contas é a taxa média. Poxa, Felipe, mas eu não tenho 35 anos de prazo, eu na verdade só tenho 30 anos de prazo. Não tem problema, pra você chegar lá você vai precisar de 750 reais. Também não é alguma coisa assim tão surreal, tá? Pensou nisso, gostou dos valores? É bem melhor, bem mais fácil do que eu imaginava, né? Lembra, a disciplina é muito mais importante do que você depositar um valor só. Agora vem aquela pergunta, onde investir? Muito mais importante do que onde investir é preocupar com quem confiar. Não precisa confiar no gerente do banco ou no agente, o pessoal da corretora que vai te indicar um produto que não necessariamente tem a ver com o seu perfil. Faça o seguinte, se você não tem nada hoje, comece a compor sua reserva emergencial no fundo DI, num CDB com liquidez diária ou no Tesouro Selic. Só, não faça nada. Compor sua reserva emergencial lá, compus, beleza, tá lá, tá salvo, você pode transformar isso em dinheiro em qualquer momento. Então vamos para o segundo passo, o que que é? Pegue esses mesmos investimentos e comece a depositar mensalmente até você ter uma quantia de 50 mil reais. Só neles, não faça nada, não faça absolutamente nada. Então ou é um fundo DI, ou é um CDB com liquidez, ou é um Tesouro Selic. A partir do momento que você chegar em 50 mil reais, que aí você vai conseguir de fato ter acesso a produtos interessantes, com rentabilidades mais altas e que a própria rentabilidade vai fazer mais diferença na sua vida, porque essa frase não é minha, o Gustavo Cerbasi falou nela, porque ganhar muita migalha em cima de migalha não significa nada. Você tem que poupar mais. Lembre-se muito disso. Então a partir do momento que você tiver 50 mil reais em cada um desses produtos, aí sim você pode sofisticar mais o seu produto financeiro. Você pode partir, por exemplo, para um Tesouro IPCA, você pode ir para um fundo multimercado, fundo de ações, você pode entender no detalhe como é que funciona uma previdência privada. Mas novamente, em quem confiar é muito mais importante do que onde investir. A sua disciplina vai fazer muito mais diferença do que se você ganhar 0,5% a mais no ano ou 1% a mais no ano. Tenha isso em mente e essa vai ser a maior diferença de todas, a sua própria disciplina e a sua própria vontade de chegar lá. A sua grande armadilha, construindo então esse patrimônio financeiro de zero, passando por uma reserva emergencial, um seguro contra invalidez e até 50 mil reais, é o primeiro, você mesmo de não ter a disciplina suficiente de chegar lá, porque por que eu falo tanta disciplina? Porque é a questão que faz mais diferença. E dois, em quem confiar e não necessariamente onde investir. Você pode investir no banco, pode investir na corretora, mas não caia em ciladas financeiras. Não seja traída por uma pessoa que tem um conflito de interesse em cima de um produto que não tem nada a ver com você. Então, 50 mil é um número. A partir de 50 mil, você vai ter várias opções. Você pode, de repente, contratar um consultor de investimento dentro do seu próprio orçamento. Ah, achei um consultor interessante, quero fechar com ele ou quero encontrar a V10. Mas é muito importante a independência dessa pessoa. É quanto essa pessoa vai, de fato, trabalhar para você e não simplesmente para uma organização financeira que tem lá as metas dela de vender um produto. Gostou do vídeo? Entendeu no detalhe como conversar e investir? Ainda está com medo? Procura a gente que eu vou te explicar no detalhe como fazer, então, essas perguntas para os gerentes e para os corretores, para você não cair em ciladas.